Teixeira Teixeira é uma cidade Ela fica na tempista entre Pernambuco e Paraíba Esse percurso aqui, com esse percurso, de repente, alguém conheça o bacana, que ainda era de terra e que era um percurso muito utilizado Por aquelas pessoas, que vendiam carvão, que carregavam carga de animal, que riam para os engenhos, pegar rabadura e outros materiais em carga de animal Meu pai utilizou muito esse percurso aqui Não dava de animal, pegando carga, não tinha os transportes naquela época, isso há 60, 70 anos atrás Não era tão frequente como é nos dias de hoje, e as pessoas utilizavam muito carga de animal, de porro, de cavalo O que é isso? 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 O bengalo O bengalo, né? Valeu, amigão Você sabe essa pista aqui, quantos anos foi que ela foi feita? Não, né? O que é isso? 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 Valeu, fiquem com Deus! Mais uma quadra de futebol Pois é pessoal, você que conhece essas estradas aí, ó Você que conhece essas estradas, deixa aí nos comentários De repente tem alguém aí que passou por aqui no tempo que era de chão, terra mesmo E não passou mais depois que foi feito o asfalto Então aproveita aí para você matar a soldado Mandando de bicicleta Tem um barranco bastante alto aqui É um percurso novo, essa pista aqui antes era terra feita no barro Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.